Os Maiores Sustos em Live 5 Jumpscares aqui da Twitch Portugal Se fazes live e queres aparecer aqui no canal, deixa o teu nome aqui Será que eu apareço? Temos jogado bastantes jogos de horror, é capaz de aparecer, digo eu Nos comentários que eu irei rever tudo Eu espero que gostes do vídeo, deixa like e subscreve Não, faz sentido Foda-se O que? Não, não consigo Não consigo Ai mãe, o pai ele te xeram mal Este é o FNAF em tudo pinto Vamos jogá-lo, vamos jogá-lo Está muito fudido Está muito fudido Está mesmo fudido Caiu que nem um pão Parece um tronco a cair Foda-se Parecia um boneco Como é? Caiu Caralho O croquete da Amélia Foda-se Muito bom Olha Isto é o que? Ah, isto é o Isto é o FNAF É o FNAF Joy of Creation Foda-se Foste falar foda-se Oh Dark É óbvio que tu ouviu mano Eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu não fiz nada Caralho Caralho, aqui ainda por cima Ainda leva mais como um susto Caralho Foi muita coisa, muita coisa Muita coisa a acontecer Foda-se Foda-se Caralho Ui, que jogo é este? Foda-se mano Caralho Foda-se Que jogo é este? Ah, Until Dawn Este é o Until Dawn Ok, ok, ok Eu não posso correr que o gajo levanta-me a puta da lanterna Quem te assusto do buggy? Quem te assusto? Muito bom Ah, que caralho Foda-se 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 Quem é este caralho? Que puta de susto boi! Até me arrepiei mano! Oda-se! Ele nem fala mano! Nem fala mano! Eu vou parar de jogar isso bro! Eu vou parar de jogar isso! Tinha um bicho ali! Acho eu! Fala baixo! Tá maluco! Tem um bicho aqui qualquer! Isto é o Welcome to Call Lune! Tenho este jogo também para jogarmos pessoal! Também quero jogar o Welcome to Call Lune! O que é que faz? Caralho! 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 Bora! 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 Eu estava sempre com uma trinca! Foda-se! Caralho! Eu estava mesmo à espera dele voltar! Para o assustar! Estava mesmo à espera dele voltar! Para o assustar! Com caralho! Isto é literalmente um timing também! Além do susto é um timing! Porra! Foda-se! Assim que eu puxo! Só que afinal não é um jogo! Afinal não é mesmo tipo uma entidade qualquer que para aí anda! Oh! Foda-se! Foda-se! Caralho! Foda-se! Caralho! Foda-se! Foda-se! Ai que nojo! Ai que porcaria! Ai meu Deus! Foda-se! Eu acho que... Ao precisar as minhas coisas... Espetavas uma liga até vinha ao... Até vinha ao... Até eu... Ela tinha logo a webcam no lugar errado! Foda-se! Eu acho que... Ao precisar as minhas coisas... Espetavas uma liga até vinha ao... Até eu... Durante o clipe todo ela tentou falar alguma coisa... Não disse nada! Mas pronto! Um... Library! Parece um lugar calmo! Vamos falar! Um lugar calmo! Um lugar calmo! Eu acho que ainda tenho lanterna! Acho! Acho! O que é que foi isto? O que é que foi isto? A move! Ela se sustou se... Eu acho que ela se sustou se foi com o som! Ela se sustou se foi com o som! Porra! Mas que timing doente, bro! Não, não! Ai, avó! Olá, avó! E foi timing ao mesmo tempo! Também teve o Rick a gritar! Paraедa! Tão foram tiradas! Tão foi tirada! Tão foi tirada! Tão foi tirada! Não também teve o que fez! Descansa o que tem havido ainda! Você muda! Deixa eu ver o quadro outra vez. Foda-se. Caralho. Que calor. Cheio de calor. Aqueles fios parecem sempre sangue. Foda-se. Vou ter que voltar a entrar na casa. E a casa está sem luxo. Vou voltar com luxo. Foda-se. 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 Puxei a cabeça mesmo para trás. Até me doeu. Foda-se. Não estava bem à espera de uma cena dessas. E a casa está sem luxo. Vou voltar com luxo. Foda-se. Foda-se. Hã? Vai correr bem o teu trabalhinho técnico, meu querido. AAAAAI! Foda-se! Foda-se! Muito bom. Muito bom, bom vídeo, bom vídeo, Rafael, bom vídeo, Rafael, bom vídeo, Rafael, ficou fixe, ficou fixe, a sério.